Não consegue parar a imagem ali? Aqui ó, a pessoa tá ali. Olha onde é que tá esse homem aqui ó, preso entre duas carretas. Por que que nós estamos mostrando? Porque ele tá vivo. Vendo as imagens é difícil acreditar que cabia uma pessoa no espaço que sobrou entre os dois caminhões. Ainda mais que essa pessoa tenha saído sem se machucar de forma grave. Tá? Mas o que aconteceu? Vamos ver na reportagem, veja junto comigo. A imagem é impressionante. Um carro completamente retorcido, prensado por duas carretas e no meio das ferragens, o motorista, vivo. Veja com a imagem em câmera lenta. Onde a gente imagina não caber nada, está o homem de 58 anos, que inacreditavelmente foi socorrido pelo corpo de bombeiros, apenas com ferimentos leves. Ele foi levado ao hospital para fazer alguns exames e passa bem. Graças a Deus não teve nada, graças a Deus. Graças a Deus. A batida teria sido em decorrência de um outro acidente, que também aconteceu na rodovia Fernão Dias. Por pouco, a situação aqui na BR-381 não foi ainda pior. Isso porque depois que o motorista da carreta perdeu o controle da direção, ele acabou atingindo em cheio a mureta de proteção que divide as duas pistas e por muito pouco não invadiu o sentido contrário. O motorista da carreta não teve ferimentos. Rapidamente, funcionários da concessionária que administra o trecho deram início à remoção dos veículos e à limpeza da pista, para que o congestionamento que ultrapassou os seis quilômetros pudesse chegar ao fim e o trânsito voltasse a fluir normalmente na região. É, o que dá para dizer é que esse nasceu de novo. Coloca a imagem de novo do homem ali, imprensado, ali ó, entre os dois caminhões, entre as duas carretas, gente. Naquela imagem ali, ó, Val, se você consegue parar, olha aí, ó, ele está consciente, está vivo, saiu sem ferimentos graves. Claro, um arranhão, outro homem deve ter tido. Se não tiver tido, tem algo errado. É, o carro dele virou uma lata de sardinha amassada. Esse dá para escrever aí embaixo, acredita em milagres? Acredito, e eu acredito em milagres. E esse daí é para colocar a prova que realmente existem, né? Mais uma data de nascimento, né? Mais uma data de nascimento, verdade. Mais uma data para ele comemorar a vida. E já já tem mais reportagem do jeito que só o BG sabe contar no programa. Um medo constante que não...